E hoje é celebrado o dia mundial sem tabaco, sem fumo. A data é um momento dedicado à conscientização sobre o risco do tabagismo, o hábito de fumar. E foi já uma época de glamour. Thaís Aureliano, vai lá Thaísa. Rota da Notícia Oi Vinícius, a gente pensa logo numa data como essa sem o cigarro convencional. Mas os dispositivos eletrônicos também entram nessa campanha. Por isso, esse marco tão importante do 31 de maio. E é sobre isso que eu converso agora com o pneumologista Alexandre Araruna. Muito obrigada pela sua participação. Parece que esses dispositivos são ainda mais nocivos à saúde humana, não é? É isso mesmo Thaís. Boa noite. Boa noite Vinícius aos telespectadores. A gente vai deixar uma frase que seja o marcante do início da nossa entrevista até o final. O cigarro eletrônico é pior do que o cigarro clássico. Por N razões. E esta onda de cigarro eletrônico, porque o cigarro clássico a gente está vencendo. Menos de 10% da população, onde uma vez já um terço da população foi tabagista, hoje é usuária do cigarro clássico. E infelizmente o veículo cigarro eletrônico, ele está querendo ocupar esse espaço com a aparente de inocência. Mas na verdade, muito mais tóxico, mais danoso, mais viciante. E quando o jovem, o adolescente, o adulto deseja cessar, vai descobrir o quanto está viciado. E é esse dia hoje, mundial, não só Brasil, mundo, de combate de forma unida a esses males. E agora a forma atualizada do cigarro eletrônico, do cigarro clássico, no formato do cigarro eletrônico, é que nós estamos unidos neste combate. Como a gente pode ajudar as pessoas que são fumantes a alargar o cigarro? Inicialmente, a nicotina é o fator do vício. Ninguém volta para o cigarro velho ou o vape porque acha bonito, acha interessante. Volta porque é uma necessidade orgânica. A nicotina que faz a pessoa aparentemente tranquilizar, ficar amena, resolver seus problemas, suas ansiedades, mas daqui a pouco, quando ela desaparece, volta ao cigarro. Essa dependência, às vezes, é inconsciente. Só que para parar o cigarro, e quem está usando já, ou seja, sabe bem disso, tem que primeiro lembrar, conscientizar-se que ele é um dependente. Ele depende daquele processo. E o segundo momento é entender que aquilo lhe faz mal. Quando a pessoa consegue juntar essas propriedades, a pessoa sim. Aí vai buscar os aparatos médicos, medicações, chiclete, adesivo, comprimidos, para que essa dependência dessa nicotina consiga ser liberada e automaticamente dá aquelas mais de 4 mil substâncias, qualquer que seja o dispositivo. O cigarro clássico, que as pessoas já estão entendendo e já estão convencidas que faz mal. E a grande novidade no mercado, que infelizmente, ainda vai evoluir em muitas casas e vidas de pessoas jovens. E muito obrigada pela sua participação. Denícius, é com você. Olha, pessoal, eu fumei muito cigarro, mas não cigarro gostoso. Era aquele cigarro de chocolate. Em vez de me emagrecer, eu encontrei.